Mianmar, país do sul da Ásia, abre o mercado para as carnes bovina e de aves brasileiras. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil será o primeiro a fornecer a carne in natura para a nação asiática. O potencial de exportação é de cerca de 87 milhões de dólares ao ano. O Brasil é atualmente o maior exportador do mundo de carne bovina e de aves e o terceiro de carne suína.